E eu já estou aqui ao lado dele, Josival Pereira. Oi, Josival. Dianne, bom dia a todos. Daqui a pouquinho vamos para mais uma rodada de entrevistas hoje com o candidato Pedro Cunha Lima. O que esperar dessa conversa? Olha, durante a semana, nesse momento que antecede as entrevistas, eu sempre tenho chamado da atenção para o foco daquele candidato na campanha até agora. No caso de Pedro Cunha Lima, eu acho que o foco é efetivamente programa de governo. Pedro tem insistido muito nessa história de que vai disputar a campanha eleitoral com um plano de governo. Defendendo um plano de governo, tem um foco nesse plano de governo que é a educação e tem outro foco que é o fim dos privilégios. Então, talvez nesse momento seja interessante a população ter olhos e ouvidos para essa forma que ele está fazendo a campanha eleitoral até agora. Uma entrevista vai se revelar. É claro que todo programa de governo às vezes tem contradições, às vezes a proposta é maior do que aquilo que o Estado e o próprio candidato podem fazer, as pernas podem fazer. Mas esse é o momento, a entrevista é esse momento de confrontar e saber como os candidatos pretendem fazer aquilo que prometem. Com a dica boa, viu, de José Val Pereira, vamos então aos estúdios onde o candidato, Pedro Cunha Lima, já está com Daniel Lustosa. E a partir de agora, Daniel conduz aí o nosso momento aqui no Povo na TV. Oi, Daniel. Oi, Anny. E é isso. A partir de agora, temos 15 minutos para conhecer as propostas, debater esses assuntos com o Pedro Cunha Lima, do PSDB, que está no estúdio aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Povo na TV, na TV Tambaú. Já queria começar perguntando, Pedro, sobre transparência, que está sempre presente no seu discurso, né? Transparência pública. Garantir que a população tenha acesso, tenha conhecimento a dados das gestões de uma maneira geral. E eu começo perguntando sobre transparência, falando da sua prática. O senhor é deputado federal, está em Brasília e, de acordo com o valor econômico, teve acesso a 36 milhões de reais no orçamento secreto. Ficou conhecido como orçamento secreto justamente por falta de transparência. Para o eleitor que está se deparando com essa sua proposta de dar mais transparência, como é que o senhor afirma, garante que vai ter transparência no seu governo e, ao mesmo tempo, no cenário nacional, o senhor participando desse orçamento que não traz transparência à população? Bom dia, seja bem-vindo, o senhor tem 15 minutos a partir de agora. Bom dia, Daniel. Cumprimentar você que nos acompanha aqui, nesse instante. No meu caso, teve transparência. Todos sabem que o recurso foi destinado para financiar o programa Saúde de Verdade em Campina Grande. A gente precisa desse orçamento para fazer saúde pública. por mais que muitos coloquem que, não, orçamento não pode ser secreto, não pode ser destinado pelo relator. Na minha posição, Daniel, eu preciso ir atrás de recurso. Eu fui no Ministério da Saúde. Vou lhe contar como é que foi. No meu caso. Eu fui no Ministério da Saúde. Chegando lá, eu mostrei a realidade da saúde de Campina em específico e o caso do Izeia, que é a maternidade da nossa cidade, que atende quase 200 municípios. Fiz um apelo para o ministro. O ministro disse que eu precisaria ir para a Secretaria de Governo. Fui na Secretaria de Governo, fiz o apelo. Disseram que eu precisava falar com a Artulira. Chamei o prefeito Bruno, fui para uma audiência com o prefeito Bruno conversar com a Artulira e conseguimos esse valor de 36 milhões de reais para poder financiar o programa Saúde de Verdade. Então, no meu caso, não falta transparência. Contei até como é que foi o passo a passo. Eu não escondo quais são as nossas posições. Mas o senhor considera essa metodologia errada? Aí não depende de mim. Considero. Aí não depende de mim, porque uns têm transparência e outros não têm. No meu caso, eu faço questão que haja. O que a gente não pode admitir é que no atual governo, se você quiser, por exemplo, saber quanto é que custa a Granja Santana, a residência oficial do governador. Quanto é que foi a feira? Quantos funcionários tem ali? Qual é o recurso público que vai para aquele espaço? A residência oficial, o Palácio do Governador, que no nosso eleito governador a gente vai transformar num parque como o governador de Minas Gerais já fez. Romeu Zema já transformou. Ele faz um desafio. Se você quiser saber disso, você não consegue. Você entra no site do governo e você não acha a informação. Você não sabe quais são os imóveis alugados pelo governo. Alugados a quem? Custando quanto? Então, não é só disponibilizar. É estimular uma transparência real, que a gente, infelizmente, não tem hoje. Nacionalmente, o orçamento do Brasil está muito concentrado justamente nessa emenda de relator. O senhor não replicaria isso aqui em busca de apoio da Assembleia Legislativa da Paraíba, por exemplo? Eu acho muito correta a crítica que você faz em relação a essa concentração de distribuição por parte do Congresso. A gente vive quase hoje um parlamentarismo, porque houve uma concentração enorme, inclusive, nos últimos três, quatro anos. Então, a gente precisa ter... Eu considero importante que o deputado ou a deputada influencie no orçamento, até porque eles entendem a realidade de cada região, etc. e tal. Mas o executivo precisa ter uma capacidade de gestão maior sobre o orçamento, na minha visão administrativa. Vamos falar de educação, que é outro tema que está sempre presente no seu discurso e no seu plano de governo também. O senhor cita em melhorar uma parceria público-privada na gestão do Estado. Como é que seria essa parceria? Em que áreas da educação? Na educação, eu até não coloco a parceria público-privada como um eixo principal, não. Na educação, a gente precisa formar melhor o professor, atualizar uma carreira, pagar melhor o professor. A carreira do professor não é atualizada desde 2003. A carreira foi criada no primeiro ano, do primeiro semestre, do primeiro governo Cássio. De lá para cá não teve atualização. Então, o professor fica desestimulado. Tem que ter um programa de alfabetização na idade certa, tem que reformar escolas. Eu vi ontem o protesto na escola Tancredo Neves, em Bahia. A escola Severino Cabral, em Campina Grande, o esgoto passa do lado do refeitório. Uma escola aqui em João Pessoa, o teto de Zabô, feriu três alunos. Na escola José Língio Rego, em Pilar, o pai e a mãe têm que comprar a farda do aluno. Essa é a situação educacional que a Paraíba vive hoje. Então, a parceria público-privada, a gente quer usar em tudo que for possível, tem que ter criatividade. Mas, no caso da educação, é fazer uma gestão mais eficiente. Ampliar o ensino integral também está na proposta de governo. O senhor tem algum levantamento de como seria possível isso, em quantas escolas? A gente já tem, formalmente, escolas em tempo integral. Na Paraíba, a Paraíba cresceu o número de vagas. É, inclusive, um destaque a nível nacional por ter feito essa expansão. Qual é o problema da história? A expansão foi feita sem qualidade. Tem escola integral paraibana que está funcionando de maneira remota, porque a estrutura não permite. Tem escola integral que não tem professor de matemática, que não tem professor de biologia. Tem escola sem gestor. Então, o importante aqui, Daniel, é a qualidade. O nosso foco é a aprendizagem do aluno. Não adianta colocar no papel que é a escola integral e o funcionamento do dia a dia não acontecer. Não tem internet, que é o caso de muitas também. Então, a gente precisa ter um foco. O foco é na educação. Já deixei isso de maneira muito clara. A gente tem que fazer muito em segurança, em saúde, em outras áreas, mas educação será o nosso foco. E fazer com qualidade. Esse é o grande desafio. Nesse seu programa, o senhor prevê até uma certa poupança na educação, premiação das melhores escolas, adotando, inclusive, as escolas com menor desempenho. Tem recurso suficiente para colocar tudo isso em prática? O Ceará já faz isso, tem mais de 10 anos. O Ceará tem uma realidade socioeconômica semelhante à nossa. Então, recurso tem. A gente tem uma oportunidade preciosa, que é a aprovação do novo Fundeb. Eu tenho muita alegria de ter participado na condição de presidente da Comissão de Educação. Vai aumentar o recurso. Então, já está aumentando. A Paraíba, neste ano, já recebeu 544 milhões a mais por conta dessa luta nossa. De tudo que eu pude fazer na Câmara dos Deputados até hoje, esse foi, sem dúvida, o momento mais importante da nossa atuação. Então, recurso tem. O que precisa ter é capacidade de gestão, foco e prioridade. O Ceará já faz isso, de bonificar as escolas que entregam resultado, para que elas ajudem as que estão precisando de um reforço. Já faz isso há muito tempo. Basta fazer uma gestão melhor. Falar de saúde é uma preocupação de todo mundo, principalmente nesse momento em que ainda estamos na pandemia. Mas houve uma mudança recente na atual gestão. Existiam OS, organizações sociais contratadas. Elas foram dispensadas pelo atual governador e criou a Fundação PB Saúde. Eu queria saber o modelo de gestão adequado para a saúde. Até porque, candidato, nós temos muitos profissionais da saúde que são contratados por excepcional interesse público e não é o método mais adequado para a entrada no serviço público. Como é que o senhor construiria uma solução para isso? Primeiro, antes de pensar no melhor modelo, tem que ter um pré-requisito básico, que é a integridade. Honestidade. O atual governo que mudou o modelo se elegeu com dinheiro desviado da saúde pública. Todo paraibano sabe disso. Está gravado, tem a voz do esquema funcionando, tem delação, tem tudo. Então, uma coisa que o atual governo não pode dizer que tem é a integridade para fazer gestão em saúde pública. A gente quer fazer o contrário. A gente vai criar a delegacia da saúde. Vai ter um delegado, toda uma equipe de auditores, de pessoas para fiscalizar cada contrato público na saúde para que a gente, antes de qualquer coisa, não deixe roubar. Porque o dinheiro existe. Investir o que é obrigatório em saúde e o atual governo também. As contas foram reprovadas pelo tribunal porque não investiu o percentual mínimo. Botar para funcionar o que já existe, Daniel, isso é fundamental. O hospital de Guarabira falta lençol. São pessoas fazendo vaquinha para comprar remédio, para comprar soro, porque no hospital falta. Ajudar a rede municipal, que cumpra uma função regional também. Por fim, fortalecer os hospitais filantrópicos. Eu estive ontem no hospital São Vicente de Paulo. O hospital atende 280 mil, faz 280 mil atendimentos ao ano. A ajuda que o governo do estado deu para o hospital foi de 1 milhão e 200 mil reais no ano. Esse foi o valor da feira da Granja Santana. Então, existe uma distorção no orçamento muito grande. A gente quer fazer essa correção. É por isso que eu insisto nesses temas, para que a gente possa fazer com que a Paraíba funcione melhor. O senhor citou aí a reprovação de contas do governador João Azevedo. O apontamento do Tribunal de Contas passa pela questão dos codificados, que também passa por uma gestão do PSTB, na época do seu pai, Cássio Cunha Lima. É um problema que o senhor pretende também buscar resolver? Não repetir aquele mesmo modelo que o PSTB já participou aqui na Paraíba? Daniel, eu estou com 34 anos. Eu estou muito focado no presente, no que a gente tem que construir para o amanhã. Eu não vou aceitar que levem o debate para o passado. A gente tem que olhar para frente. As contas do governo Cássio foram aprovadas. Tenho muito orgulho de um trabalho que foi feito. Ando por esse estado inteiro. Muita gente reconhece um trabalho bem feito. E a gente vai buscar fazer o que estiver ao nosso alcance, no momento que a gente vive. Quero ser julgado pela minha postura. O candidato sou eu. Então, a gente quer olhar para frente para poder cumprir uma missão importante, que a Paraíba tanto precisa e espera. Vamos falar de concurso público. O senhor tem algum levantamento, alguma previsão de contratação de profissionais? É necessário na saúde, educação, na segurança pública? O senhor tem algum levantamento, tem alguma meta para a gestão, caso seja eleito? O ponto mais urgente é a segurança, nesse caso. Dos últimos três concursos para a Polícia Civil, existe um que está em curso agora, ainda não foi terminado. Mas dos últimos três, dois foram feitos na gestão ainda do governador Cássio. E a gente, de lá para cá, tem um efetivo que diminui. A Paraíba vive uma situação única, peculiar, que é o nosso efetivo policial está diminuindo com o passar dos anos. A população vai aumentando, o efetivo vai diminuindo. No mundo inteiro, em todos os governos, a população vai aumentando, o efetivo policial vai aumentando também. Então, a gente precisa acelerar esse processo de concurso, tanto na Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Para os professores, teve uma promessa não cumprida, de 4 mil vagas, que o atual governador prometeu na última eleição e não cumpriu. A gente entregou 2 mil. A gente não metade do prometido. A gente não consegue também fazer essa recomposição como se deve. Na área da saúde também é necessário. A gente vai focar. Claro que os desafios são muitos. A gente não consegue resolver tudo do dia para a noite. Eleito governador, eu não sou milagroso, eu não consigo resolver tudo do dia para a noite, mas um trabalho dedicado, íntegro, eficiente, competente, bem-intencionado, com muito senso de urgência. E isso a gente vai oferecer ao nosso Estado. Na segurança, tem a questão também da Bolsa Desempenho. Na incorporação dessa Bolsa Desempenho, houve um parcelamento da atual gestão. O senhor pretende antecipar essa incorporação da Bolsa Desempenho da polícia? Tem condições financeiras para isso no Estado da Paraíba? Essa expressão condição financeira é fundamental porque é o que torna viável. E as mudanças profundas que a gente conseguir fazer, quanto mais profunda a mudança, maior a condição financeira. Por que eu questiono tanto o orçamento da Assembleia Legislativa? Eu fico me perguntando se eu vou ser o único candidato a dizer que esse negócio está errado. porque a Assembleia Legislativa, com 36 deputados, tem um orçamento de 339 milhões de reais. É um orçamento maior do que o EPB. A gente tem que reduzir esse orçamento. Se eu conseguir reduzir esse orçamento, não depende só de mim, vou fazer a minha parte, vou buscar fazer uma conscientização coletiva. O senhor tem uma previsão de quanto, pretende... Vamos tentar diminuir 20%? Tentar. Ah, eu vou tentar diminuir ao máximo. Eu tento fazer isso na Câmara dos Deputados desde 2015. Na condição de deputado, um entre 513. No nosso gabinete, Daniel, eu fiz um corte de mais de 5 milhões de reais. E foi fazendo esse corte que, segundo o ranking dos políticos, ficamos em primeiro lugar do país como o melhor deputado pela avaliação dele. Dos 513, colocamos a bandeira da Paraíba no primeiro lugar no ano de 2018. E isso fazendo corte no gabinete. Então, está provado que você pode cortar o valor do gabinete e fazer um bom mandato. A gente conseguiu fazer isso com muita dedicação. Então, quanto maior a mudança, mais recursos vai ter para poder valorizar policial, abrir vaga de creche, melhorar o funcionamento de hospital, desenvolver o nosso turismo. Essa é a nossa mentalidade. Cortar de onde está sobrando para poder levar para o essencial. E como vai ficar a governabilidade, né? Porque vai mexer em interesses, né? O atual presidente da Assembleia, inclusive, já criticou essa sua proposta. Diz que o senhor não entendia ali a importância da Assembleia quando fala em retirar o recurso ou comparar com a UEPB, como você costuma fazer. Como é que fica essa questão da governabilidade? A importância da Assembleia é a importância da democracia. Eu entendo e eu respeito profundamente. Eu só não acho correto que o orçamento da Assembleia para 36 deputados seja maior do que o orçamento da Universidade Estadual, da UEPB, para uma comunidade acadêmica de mais de 21 mil pessoas. Então, quando você junta todos os professores, todos os alunos, todos os funcionários, todos os campi, todas as salas de aula, todo esse universo recebe menos recursos do que a Assembleia. Aí alguém, você não vai conseguir me convencer. Então, eu pretendo fazer essa mudança me levantando, convidando você que está me acompanhando a participar desse processo também, a pressionar, cobre o deputado, diga que está errado, para que a gente conserte as coisas. As coisas mudam. Eu não aceito essa história de que com o orçamento da Assembleia não tem como mudar. Por que não tem como mudar? E com o menino que está passando fome? E com a família que está precisando de um emprego, precisando de uma cirurgia? Então, está na hora da gente se juntar para poder exigir a mudança necessária. Candidato, temos pouco tempo, mas eu queria falar rapidamente sobre a sua posição no cenário nacional. O senhor ofereceu palanque a Ciro Gomes, depois anunciou voto em Simone Tebet, na atuação nacional já votou em matérias que eram favoráveis ao governo Bolsonaro. Qual a sua posição, rapidamente, para o telespectador aqui da TV Tamaú? Eu voto em Simone Tebet, a candidata à presidência que eu mais me identifico, para pacificar o país, unir nossa nação, respeito quem vota no presidente Bolsonaro, respeito quem vota em Lula, serei um governador que vai buscar parceria com o governo federal, independentemente do presidente eleito. Recebi e tenho orgulho disso, e agradeço demais, o apoio do PDT da Paraíba. Ciro Gomes é uma referência em educação, e vamos recebê-lo aqui no nosso estado também, por reciprocidade. Enfim, tem uma posição nacional, mas o foco é debater a Paraíba. A razão de ser da nossa candidatura é a Paraíba. 30 segundos, considerações finais agora. Agradecer a você, Daniel, a você que nos acompanhou, a gente está em uma campanha, que é uma campanha curta. Então, faço um pedido para que você acompanhe essa caminhada, coloque um olhar crítico nas propostas, na postura de cada um. Por fim, peço a sua confiança. Seu voto no 45, está aqui um jovem determinado a cuidar melhor da Paraíba. Obrigado, candidato. A Rede Tamaú de Comunicação agradece a sua presença aqui. Ani Gomes, nós temos um calendário que foi definido através de sorteio. Na segunda-feira seria o Major Fábio do PRTB, mas houve uma troca. E consenso com o PCO, Partido da Casa Operária. Adriano Trajana, quem vem na segunda-feira. Major Fábio vem na quarta-feira encerrando a nossa rodada de entrevistas. Combinado, Daniel. Muito obrigada. Obrigada também ao candidato. Boa sorte. Agora vamos para cá, para a Josival Pereira. Que análise dá para fazer, Josival? Deixa eu só dar a minha opinião enquanto telespectadora, ouvinte e leitora. Boa conversa. Dá para se ver que Pedro é preparado. Ele realmente tem uma, do ponto de vista, vamos dizer assim, de cultura política e de cultura geral, ele apresenta um nível, talvez, que se sobressai, inclusive, em relação aos outros candidatos. Aquilo que eu disse no começo é efetivo, ou seja, ele tem um plano de governo, é o foco dele. Esse plano de governo tem também focos. Tem ali as ilhas, a educação, o fim dos privilégios e, claro, uma mudança mais profunda no Estado. Então, esse é o foco de Pedro Cunha Lima. Efetivamente, entre as muitas propostas que o candidato apresenta, algumas delas você fica perguntando como é que, por exemplo, dá para realizar. Eu vou um pouco para a questão dos concursos públicos. Claro que é preciso ver a situação do Estado e, se houver realmente mudanças grandes, é possível. Mas se você coloca aqui a segurança pública, 4 mil pessoas, no mínimo, 4, 5 mil policiais que estão faltando no plano de segurança pública, apesar de ser em 4 anos. A educação tem promessas aí, já tem tempo, não é dele, mas uma discussão sobre a necessidade de mais 3, 4 mil professores. Enfim, polícia civil, outros setores. Então, quando você coloca no balaio, vai dar aí, no mínimo, 10 mil servidores no Estado contratado. É possível. Claro que aí os candidatos sempre vão dizer, vai depender das mudanças que vão acontecer. A outra proposta de Pedro, assim, que merece debate, é essa história da Assembleia. Porque, na verdade, eu acho até possível chamar a consciência da Assembleia para reduzir. Quem faz o orçamento é a própria Assembleia. Mas eu acho que a discussão, talvez, fosse até maior. Por que só o poder legislativo? Por que não envolver todos os poderes nessa história do custeio, sobretudo? Talvez dê para cortar no custeio. O Estado, se reduzir privilégios, vai reduzir mais. Agora, se for só a Granja Santana, não reduz muito. Reduz razoavelmente, mas não é muito. O que o Estado precisa é de uma mudança mais profunda na questão da avaliação dos custeios. Mas, no geral, é interessante perceber que a diferença da candidatura de Pedro para as demais é, efetivamente, essa história de tentar focar num debate sobre a Paraíba, sobre um programa de governo, evitando intrigas, evitando brigas. Enfim, Pedro tenta fugir, inclusive, por exemplo, disso, do passado da própria família. É claro que ele tenta e está dizendo, vamos focar daqui para frente, não pode desvencilhar, vamos usar aqui, como se diz no futebol, que ele carrega uma camisa. Ele veste uma camisa, a camisa da família, a camisa política. E essa camisa tem uma certa força, talvez, até por isso, ele esteja nessa condição de já estar ali disputando a perspectiva de ser o nome do... A segunda vaga do segundo turno. O segundo nome do segundo turno. Que, aliás, nesses últimos dias, e com foco nessa história do programa de governo, Pedro tenta se descolar dos outros dois candidatos. É uma estratégia nesse momento. Então, essa é a diferença, está certa? A história de, olha, eu quero discutir um programa de governo. É a diferença de Pedro em relação, talvez, aos demais candidatos. 34 anos também, uma idade muito jovem, né? É, essa é jovem, mas ele não quer isso, mas ele traz uma história política muito grande que se incorpora a essa história dele. Eu acho que avô e pai de Pedro, eles já disputaram aí mais ou menos umas 15 campanhas eleitorais, então ele já está disputando a terceira campanha eleitoral, então ele não chega assim tão sem história, não. Chega com a história, aquela história, está trazendo uma camisa de peso, está vestindo uma camisa de peso. Josival Pereira, é, contextualizando aqui esse momento das eleições 2022 do nosso povo na TV, quero lhe agradecer pela parceria hoje, ao longo da semana, durante todo o programa. Segunda-feira você está de volta. Tô, estarei aqui sempre, então estarei hoje à noite. Hoje à noite, isso, vamos reforçar esse convite para você aí de casa, tá? Hoje à noite, a partir das 7h20, com Karine Tenório no Tambaú da Gente Noite, tem um comentário político dele. E na próxima semana, deve ter uma novidade de minha participação no jornalismo da TV. Menino, hoje é o dia das novidades? Da rede Tambaú de Comunicação, não é da TV não, é da rede. Esse você só vai contar na próxima semana. Hoje eu cheguei, veio o estúdio aqui, todo iluminado, todo cheio de luz, tá certo? Foi uma surpresa, mas tá bom, a surpresa é boa, porque você sabe que... Que bom! Desde a minha outra passagem aqui, eu acompanho a sua evolução no jornalismo. Pra você que tá em casa, não tá entendendo, né? Porque aqui é figurinha antiga, nós já nos conhecemos de outros tempos, viu? E eu quero manifestar aqui publicamente o que eu já digo pra ele. Uma honra, dividir espaço na comunicação, um pedacinho dessa minha trajetória com esse gigante que é Josival Pereira. Eu tenho que ir pro intervalo, né, Júlio Cedo? Não? Não?